Salve galera, bora para mais um vídeo aqui no canal Arena Futebol, mais uma notícia do mercado da bola aqui no canal. Vanderlei Luxemburgo é o mais novo treinador do Palmeiras. As negociações chegaram ao fim neste domingo, dia 15, um dia após o clube oficializar que Jorge Sampaoli estaria descartado do planejamento da próxima temporada. Segundo as apurações, o contrato de Lucha se encerra em 2021, contabilizando dois anos no comando do Alviverde. O salário pedido pelo treinador foi o mesmo pedido para a renovação de seu contrato com o Vasco da Gama, R$ 600 mil. O Cruz Maltino recusou e ofereceu R$ 480 mil para a renovação se concretizar. Luxemburgo acumula passagens pelo Palmeiras de 93 a 95 e de 96 a 97, a mais recente de 2008 a 2009. Nesse período, o treinador conquistou quatro campeonatos paulistas, dois brasileiros e uma taça Rio-São Paulo. A escolha do nome de Vanderlei Luxemburgo teve influência de conselheiros do Palmeiras que ganharam maior protagonismo na tomada de decisões do clube com a saída de Alexandre Matos, ex-dirigente de futebol. Muito bem galera, acabou a novela aí do Palmeiras procurando o técnico para 2020. Professor, Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras. Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre a nova contratação do Palmeiras para o comando do seu time em 2020. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, deixe o like para fortalecer. Tchau, fui e até o próximo vídeo.